Eu queria te fazer uma pergunta aí, você responde se você quiser e puder. Queria saber se um dia você... Se há alguma possibilidade de um dia você vir jogar no meu Mengão, que seria um sonho pra nação aí. Valeu? Tamo junto, sou teu fã. Sucesso e boa sorte. Deus abençoe. Valeu, Claudinho. Caraca, Claudinho, bochecha. Claudinho, bochecha. Valeu. Caraca, mano, de verdade. Vocês procuraram, né? Vocês procuraram alguma coisa pra saber quem... Pô, tá maluco. Às vezes eu falo com o bochecha, ele me seguiu no Instagram um tempo atrás. E eu logo em seguida já segui ele, já mandei mensagem falando que eu era fã dele. Fiquei feliz demais, mano. A primeira música que eu cantei na minha vida era do Claudinho Buchecha, tá ligado? Qual que era? Só love? Era só love. Só love. Pode crer, que da hora, mano. Por que eu tô cantando na minha vida? Minha mãe me falou isso aí, velho. Minha mãe tem até uma foto minha, eu com o Rexona, segurando o Rexona assim. Um clube, né? Da época. E cantando, tá ligado? Então, tipo, pô, fico muito feliz, de verdade. E respondendo a pergunta dele, claro, respeitando o Red Bull Bragantino sempre, eu acho que sim. Sim, jogaria um dia assim. Eu acho que não tem por que esconder isso, né? Então, é um grande clube. Um grande clube brasileiro. Então, assim, fico muito feliz. Se for da vontade de Deus um dia eu jogar, eu vou jogar sim, porque tenho essa vontade sim.